Música Olá, está começando de frente com a lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Pedro Inserte do PDT. Vamos tratar, dentre outros assuntos, o projeto do vereador que já tramita pela casa buscando instituir o Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio. Uma saudação a todos que nos acompanham pela TV Câmara. E um prazer mais uma vez estar contigo no programa aqui da casa, né? Debate. Vereador, recentemente o senhor trouxe a plenária esse projeto de modo que o 7 de agosto, então, fosse um dia de conscientização à violência contra a mulher, até porque é uma data emblemática. Foi quando passou a vigorar a chamada Lei Maria da Penha, uma lei nacional, que mudou o quadro. Hoje, o homem que agredir a mulher sofre consequências muito drásticas, é preso, enfim. As condições, até de integridade da mulher, ganharam um aliado a mais, né? Que é essa Lei Maria da Penha que o senhor tenta enfatizar ainda mais aqui no âmbito de Caxias do Sul. Verdade, Fábio. Veja que mesmo com a criação da Lei Maria da Penha, o índice de criminalidade contra as mulheres não diminuiu no Brasil, então é uma preocupação constante e a ideia de instituir esse Dia Municipal de Combate à Violência contra as Mulheres é exatamente para discutir, é um fórum municipal discutir, debater esse tema com pessoas conhecedoras da área, para se conscientizar cada vez mais as pessoas e se tentar diminuir as mortes que nós temos no Brasil. Há um levantamento, um estudo feito pelo IPEA, que é um instituto nacional, e que, segundo o IPEA, nos últimos anos, a cada ano, enfim, cerca de aproximadamente 6 mil mulheres no Brasil são assassinadas. Isso significa uma média de 500 por mês e uma média de 16 casos de mortes por dia no Brasil de mulheres praticado, na grande maioria, pelo seu companheiro ou ex-companheiro, enfim, e é uma violência que chega, eu diria assim, que é uma guerra, uma verdadeira guerra contra as mulheres, e que não se admite mais nos dias de hoje, não se admite mais isso. Nós sabemos que a união entre um homem e uma mulher, muitas vezes, em um percentual muito alto, acabam ali adiante se separando, mas não precisa, digamos assim, se utilizar da violência para resolver isso. Então, as pessoas podem, perfeitamente, se não deu certo uma relação, se separar, continuar amigas, como estão muitos, a maioria dos casos, as pessoas continuam se relacionando, conversando, mantendo amizade e num ato civilizado. Um ato civilizado. Então, o que chama atenção e que é inaceitável nos dias de hoje é exatamente isso, esse alto número de assassinatos cometidos, na grande maioria, por companheiros ou ex-companheiros, e que precisa se debater, se conscientizar as pessoas de que existem outras formas de resolver isso e não pela violência. É, nessa linha da conscientização, vereador, eu lembro que o poder público, diversos órgãos, bateram muito na questão das mulheres que retiravam as queixas, porque para a lei ser aplicada, a Lei Maria da Penha, a pessoa tem que fazer o registro e manter. Então, muitas vezes, algumas mulheres no sentido de não prejudicar, digamos assim, a união familiar, ou pelo fato, bom, mas é meu marido, é pai dos filhos, aquela coisa toda, chegava no sentido de denunciar no primeiro momento, mas depois reavaliava e retirava. Então, até houve um movimento no sentido de não deixar que retirasse, para que, de fato, houvesse a punição e esses quadros se repetissem, porque a mulher vai lá, retira, mas, adiante, os episódios de agressão reincidem. É verdade. Com certeza, na maioria das vezes, por receio de uma reação, por mais violência, que as mulheres normalmente fazem isso. E a ideia da lei e do fórum, que pelo projeto seria no dia 7 de agosto, que é o dia que foi promulgada a Lei Maria da Penha. Então, nesse dia, esse fórum serviria também, Fábio, para a conscientização das mulheres, para que elas procedam na denúncia, não fiquem caladas. Eu acho que essa é uma maneira também de se combater essas situações. As pessoas não podem esconder. Eu acho que elas precisam se manifestar e procurar. São vários órgãos para fazer esse registro, não é só a Delegacia da Mulher. São várias entidades que tratam desse assunto e que elas poderiam muito bem encaminhar isso. Então, esse fórum tem essa finalidade. E para termos uma ideia, Fábio, só em Caxias do Sul, para se ter uma ideia dos casos que ocorreram aqui, foram registrados cerca de 2007 a 2013. Cerca de 38 mil casos em Caxias. Nossa! De violência contra a mulher. Exatamente. E ocorrências. Então, nós tivemos, assim, de 2005 a 2012, 12 mil e 500 casos que foram encaminhados para a rede de proteção da mulher, em Caxias do Sul, e foram abrigados na Casa de Apoio Viva Raquel, 555 mulheres e 739 crianças aqui em Caxias do Sul. Então, nós temos esse problema da violência, ele é generalizado em todo o Brasil, e Caxias não é uma ilha, não fica fora desse contexto. Então, nós temos também situações aqui, muitos casos de violência, e que a ideia e o objetivo desse projeto é esse, é debater o tema, conscientizar, alertar para esse problema, que é uma guerra, que está aí com 6 mil, praticamente, 6 mil assassinatos por ano, é uma guerra. É inadmissível isso. Então, conscientizar as mulheres para que elas procurem, e façam a denúncia, para que se resolva isso, e que se diminua o grau de violência que vem ocorrendo na sociedade. Vereador, mudando um pouco de assunto, e é um tema que também tem gerado muita preocupação, na comunidade serrana como um todo, que diz respeito às estradas. Temos aqui, funcionando desde o início do ano, uma comissão temporária especial no Legislativo Caxiasse, voltada a discutir a questão dos pedágios, acompanhamento das estradas pedagiadas na serra como um todo, e o senhor é o presidente dessa comissão. Eu gostaria que o senhor trouxesse um panorama, como é que o senhor tem avaliado essa situação. Nós temos discutido aqui no De Frente com a Lei, com diversos vereadores, sempre problemas recorrentes da Rota do Sol, RSC 453, o trecho da BR-116 que corta Caxias do Sul. Tivemos recentemente o anúncio de investimentos do DENIT, o órgão federal que tem cuidado com o fim do pedágio naquela região. Eu gostaria que o senhor trouxesse um panorama, sobretudo que tenha havido uma reclamação. A gente já viu um apelo muito grande pelo fim dos pedágios, como tivemos o cancelamento da Praça de Farroupilha, mas a degradação das estradas está ainda mais acelerada. Como é que o senhor tem observado essa situação toda? Bem, Fábio, esse é um tema que eu também aqui na casa tenho me envolvido ao longo dos últimos anos. É um tema que mexe com o cidadão, com a sociedade, com os usuários. E eu diria, sim, que apesar das medidas do fim do pedágio entre Caxias e Farroupilha, da criação de uma nova empresa por parte do Estado para administrar os pedágios... A EGR. A EGR. Então, eu diria que eu tenho falado isso, que continua o espinho no pé. Por que isso? Porque os preços não são aqueles que, digamos assim, que poderiam ser aceitos pelo cidadão, pelo usuário. Veja bem, nós tínhamos lá um valor de R$ 7,00 cada sentido. O cidadão pagava... Isso em Farroupilha? Em todos os pedágios aqui da região, todos eles. Era R$ 7,00 e com exceção de alguns que o valor era maior, aqui gramado, enfim. Mas aqui os mais próximos, R$ 7,00. O cidadão pagava R$ 14,00 nos dois sentidos. Com a EGR assumindo as novas praças, esse valor passou a ser de R$ 5,20, ou seja, agora as pessoas pagam R$ 10,40 nos dois sentidos. Ainda é alto, verdade? É alto, é um valor alto e eu tenho questionado isso. Porque o Estado, além da incompetência, eu diria, do nosso poder público, ele não é inteligente também. Porque o momento que ele estabelece uma taxa de R$ 5,20, ele cria um problema para quem está passando ali para pagar, porque tem problema no troco. É uma moedinha de R$ 20,00, R$ 5,20. Então, poderia ser mais inteligente e fazer um preço arredondado para aliviar a vida de todo mundo, de quem está cobrando e de quem está pagando. R$ 5,00. Por que não fazer R$ 5,00? Porque eu acho caro. Se fosse, eu estou questionando agora a questão do arredondamento dos valores. Da mesma forma aqui no pedágio de Portão, onde é uma via com duas mãos, uma bela rodovia, onde as pessoas que transitam ali têm o conforto de ter duas mãos em cada sentido, aí pagam um valor de R$ 4,80. Por que não arredonda para R$ 5,00 para facilitar a vida de todo mundo? Diminuiu de um lado e mais. É um valor, a meu juízo, baixo. O que eu coloquei como propósito, já falei muitas vezes, para automóveis? Não poderia ser mais de R$ 6,00. R$ 3,00 em cada sentido. O pedágio hoje, hoje, seria um valor justo, um valor aceitável para quem paga e um valor justo, acredito. Então, essa questão do preço está bastante elevada. Agora, eu queria colocar aqui, aproveitando a tua pergunta, Fábio, que a EGR convocou uma reunião através dos Coret de Serra aqui, onde eles estão criando os Coret, que é um conselho regional para acompanhamento dos pedágios. Esse conselho não terá poder deliberativo, mas terá o poder de influenciar e de apresentar ideias sobre os pedágios da região. Então, essa região ocorreu no último dia 11, lá na Universidade, na Universidade de Caxias do Sul, onde é a sede dos Coret de Serra. Os Coret da nossa região é na Universidade. Os órgãos consultivos, para as pessoas entenderem. Exatamente. Então, ali houve a reunião convocando os legislativos, porque eles estão criando representação na área dos legislativos, legislativos da região, do executivo e da área empresarial, da área de entidades de classe, de trabalhadores, patronal, enfim. E no caso do legislativo, dos prefeitos, ficou a representação do prefeito de Antônio Prado e Flores da Cunha, de titular. E no caso dos vereadores, nós tiramos uma, foi feita uma eleição nessa reunião, e Caxias do Sul, o legislativo de Caxias do Sul, ficou com uma representação, uma titularidade, com a indicação do meu nome, e mais um vereador, Márcio Gilden, de Farroupilha, que ficou de titular. Sendo que ficou com a suplência um vereador de Antônio Prado, Roberto Zacani, estava presente, mas é um colega dele que vai, efetivamente, ocupar esse espaço. E a Gislaine Zilhoto, da Câmara de IP, vereadora lá de IP, é uma das vereadoras mais novas aqui do Rio Grande do Sul, se não a mais nova, completou a maioridade no dia da posse, dia 1º de janeiro, ela ficou de suplente. E foi considerado para essa eleição, na oportunidade, o histórico de trabalho, de envolvimento dos legislativos. Caxias do Sul teve um histórico, desde o primeiro dia da implantação dos pedágios, de lutas contra aquele modelo de pedágios, sempre desenvolvendo, participando, criando a comissão aqui, criando a associação, a Surcom, que foi ideia, inclusive, da Câmara de Vereadores, e em conjunto com a Câmara de Farroupilha, que também teve uma forte atuação nessa questão dos pedágios. Então, como Flores da Cunha e Antônio Prado haviam ficado com a titularidade na questão do executivo, aí os vereadores escolheram, então, Caxias do Sul e Farroupilha. E nós, então, vamos agora, esses escolhidos vão participar desse conselho, o Corep, que é exatamente para discutir esse problema. Nós temos a situação das estradas, investimentos, a tarifa, um arredondamento para a tarifa, o poder público tem que ser mais ágil, inteligente, não criar problemas para as pessoas, de troco, facilitar a vida das pessoas. Observando, vereador, houve, a meu juízo, uma confusão de conceitos, vereador. Não sei se o senhor também compartilha disso. Por que se criou, então, uma aversão ao modelo de pedágio existente e se passou, então, a ideia de que deveria extinguir as praças de pedágio? Mas aí houve acompanhamento, inclusive, da imprensa e que chamou a atenção, porque a imprensa, no primeiro momento, se posicionou favoravelmente ao fim dos pedágios e depois começou a fazer reportagens, dois, três meses depois, que as estradas estavam todas esburacadas. Então, parece lógico que o Estado não tem condições de bancar manutenção nessas estradas. Então, é um modelo de contratos. Estão aí as estradas federais para mostrarem que, com pedágio na faixa entre dois e três reais, se consegue fazer a conservação e estradas de qualidade, inclusive. Como fazer, então, essa relação, vereador, de ter que retomar o pedágio em alguns pontos ou, pelo menos, baixar o preço nos que estão acima, como o senhor mesmo referiu, e ter uma qualidade? Porque muitos cidadãos dizem o seguinte, eu não me importo de pagar o pedágio, mas eu quero uma estrada com qualidade, que, eventualmente, o carro fique enguiçado, tenha um guincho, tenha uma assistência. Todos. Eu diria que a grande maioria hoje dos usuários, dos cidadãos, não se importa em pagar o pedágio. Querem um preço justo. dinheiro, recursos, a EGR, desde o primeiro dia que assumiu os pedágio até hoje, tem recurso em caixa para resolver o problema da qualidade das estradas. Hoje, a EGR já possui isso. E há uma previsão para o ano que vem de uma arrecadação de 180 milhões nos polos aqui da região. Os que já funcionam. Então, é muito dinheiro, eles vão ter condições de fazer muitas obras nas nossas rodovias. E eu, particularmente, na primeira reunião que teve, eu já externei a minha opinião sobre a Rota do Sol, que é muito questionada, é nossa, é aqui da região, porque quando inauguraram a Rota do Sol, eu falei na tribuna da Câmara, o governo Ieda, eu falei o governo, os nossos governos, a ex-governadora Ieda Cruz. Os nossos governantes são incompetentes, porque investem uma fortuna, como foi investido na Rota do Sol, uma das estradas com valor mais elevado na construção, especificamente ali na região da descida para a praia, na serra, e que na hora de entregar uma obra, não tem essa preocupação de, ao mesmo tempo que inaugura a obra, inaugurar um pedágio comunitário, um pedágio comunitário para manter o, continuar a manutenção da obra. Para quem está nos acompanhando, vereador, rapidamente, qual a diferença do pedágio tradicional para o comunitário? Não, a diferença do pedágio comunitário, primeiro que o preço é mais de 50% inferior ao outro, e era um pedágio de construção, de construção, aqui toda essa via de Caxias, ela está quase toda duplicada até Porto Alegre, por conta de um pedágio comunitário ali no portão. O outro modelo de pedágio privado era de manutenção, era de manutenção, é lambe-lambe, era só pintura na via, tapar buraco, e não se preocupavam, em momento algum, onde existem os gargalos nas rodovias, de fazer uma segunda mão, uma segunda pista. Passaram 15 anos embolsando o dinheiro do cidadão, 15 anos literalmente só arrecadando. Essa é uma tremenda sacanagem que aplicaram contra a sociedade gaúcha. E o pedágio comunitário tem os modelos e os exemplos. E tenho absoluta certeza que Caxias do Sul, todos os que usam a Rota do Sol, pagariam um pedágio comunitário para ter a manutenção e a via em condições de se deslocar para a praia, para onde quer que seja, enfim, as pessoas que transitam aqui. Muita gente teve prejuízo com carros arrebentados, houveram ali acidentes que provocaram mortes de pessoas por conta das condições da estrada. Então, tudo isso nós teríamos evitado. E eu cobrei no dia da inauguração da estrada. Olha, nesse mesmo ato, o governo, o poder público, que é incompetente, investiu um caminhão de dinheiro e agora deveria inaugurar ao mesmo tempo um pedágio comunitário para manter essa via em condições. E todo mundo iria aceitar. E, lamentavelmente, não ocorreu. E acredito que agora é o momento de discutirmos isso. Porque não estão tendo a capacidade de manter essa via em condições de trafegabilidade. Então, não é possível mais. Não é possível mais. Se o governo se mostra incompetente, de não conseguir resolver isso, a saída é um pedágio ali, comunitário, mas para manter a via em condições. Vereador, eu não quis interromper o seu raciocínio. Quero tomar essas suas manifestações como as finais, digamos assim. Ao mesmo tempo que eu lhe agradeço pela contribuição, pudemos aí tratar, num primeiro momento, do projeto que tramita pela Casa e deve ir a plenário o mais breve possível, que é o dia contra a violência à mulher, a questão do 7 de agosto, então, da Lei Maria da Penha. O senhor quer reiterar um dia de conscientização em Caxias do Sul. E esse debate todo sobre as estradas, que, sem dúvida, preocupa a todos que nos acompanham e que nunca é demais tratar desse assunto, esperamos, então, que o poder público dê encaminhamentos mais efetivos. Muito obrigado, vereador. Eu é que agradeço, Fábio. Estamos à disposição. Acho que a gente tem que, nós, vereadores, fazermos aqui o nosso papel de representante do cidadão e questionar, seja quem for, questionar o momento que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Esse é o nosso papel e nós vamos continuar fazendo isso. Obrigado. Mais uma vez, eu que lhe agradeço, vereador. Conversamos, então, com o vereador Pedro Inserte, do PDT. Obrigado pela audiência. Continue acompanhando a programação do nosso canal 16 e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho